Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá meus queridos, hoje temos mais um quadro de coleções de miniaturas e é o Eric que vai estar apresentando lá da cidade, tem um paro muito legal né galera, ele está mostrando as coleções de carros antigos, um pouco da coleção dele aí que eu creio que é bastante né Eric, quantos mais ou menos você deve ter? Eu acho que o Eric deve ter aí pelo menos umas 500 miniaturas ou mais né, pelo que a gente vê ali tem bastante, muito legal Eric. E galera, se você quer participar é simples, basta colocar o celular deitado, mandar o vídeo para nós, sempre está aí abaixo na descrição do vídeo tá, os nossos contatos de redes sociais que é Instagram e Facebook, normalmente a galera está mandando pelo Facebook tá, mas se você conseguir mandar pelo Instagram não tem problema. Então é isso aí galera, vamos ver essas belas coleções do Eric, que está muito bacana, só tenho a agradecer a todos vocês, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelos likes, pelos compartilhamentos e comentários, que é muito importante e ajuda aí no nosso engajamento para fluir o canal aí, para estar, enfim, abrindo as porteiras. E conseguindo aí, conseguindo aí, crescer o canal e trazer mais oportunidades né galera. Eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado mesmo, a todos os novatos, sejam bem-vindos, façam um tour no canal que tem muitos vídeos bacanas aí, inclusive tem várias playlists lá, para quem gosta de maratonar, para quem gosta de maratonar, tem bastante coisa bacana, dá uma olhadinha aí que você vai gostar. Acho que é isso aí galera, vamos para o vídeo que está muito bacana e até o próximo, tchau tchau, fui, fiquem com o vídeo. Olá meus amigos do canal Minis.car, aqui é Eric da Cidade Amparo, dando sequência na minha coleção. Hoje irei apresentar os meus Caliambeques, inicialmente mostrando os modelos SS305 e o SS302. Dando sequência, esses são os meus Caliambeques na escala de 1x43. Nós temos aí os do Zemberg, temos Mercedes, esse azulzinho ao lado amarelo é um Rolls Royce e assim a gente vai ampliando a nossa coleção. E para concluir a minha coleção de Caliambeques, meus exemplares na escala de 1 para 32, o tradicional Ford T, o laranjinha no fundo é um pacate e os da frente também são todos da linha Ford. Para o quadro coleções, esses são os meus exemplares da marca Vago. São diversos modelos, todos em escala 1 para 43, onde eu tenho Audi, Ferrari, Mustang, Chrysler, entre outros Land Rover, Porsche. Ainda temos aqui também um Corvette e uma BMW. Esses são alguns dos meus carros da marca Vago. Aqui segue os meus exemplares de Alfa Romeo. Ainda no quadro coleções do canal Minis. Car, esses são meus exemplares de veículos russos. Inclusive tem um modelo táxi, que é o azulzinho aqui do lado direito. Essas são minhas miniaturas da marca Gorg, de fabricação inglesa, onde eu tenho quatro veículos de serviço, e uma Ferrari Daytona. Esses são os meus exemplares da BMW. Sendo que uma delas, eu ainda preciso restaurar, que essa primeirinha aqui, ó. Ela tá com o para-brisa dela quebrado. Ela é muito parecida com a BMW 507. Tem algumas diferençazinhas, mas são ótimos exemplares da minha linha BMW. BMW. Esses são os exemplares da linha Mercedes-Benz, de minha coleção. Música 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 Música